O carro vindo-se embora Agora ele e o outro batem Bateu, vai Meu Jesus Cristo Vem ver, Natália Ai, meu Deus Meu Jesus Cristo Vai, vai Vai, vai Vai descer dois Caralho O Dali que tá valendo O Dali do Caio Duda Caio né Caio Duda cake Júlia, corre, corre Já foi Ali Dois Aquilo ali ó Vai Seu app de vídeos curtos